Não, se a gente homenageou o Ale naquela ocasião, eu vou homenagear o Realzinho, que além de ser meu parceiro, é do bonde dos carecas. É, então eu vou ter que pensar um pouco, vamos embora que aqui o bicho já começou aí o Jão. Olha o Realzinho, ele faz a abertura, leva o primeiro, tomou na sequência, suplexo por aqui, pega o doze, o terceiro, não. Mas o Turnai tá atento, consegue a treina ir pra cima do Lúcio, sobra o Element sozinho. Já pega o primeiro adversário na movimentação, ele sabe onde tava o Turnai e vai na procura agora, no X1, na trocação honesta, acerta ele o primeiro disparo, deixa o Turnai com 6 de vida. E o Pistol Round pode tá se encaminhando aqui pra equipe do Boca Juniors, o Element. E essa foto dele aí que pegaram a cabeça, botaram no corpo ali, um negócio aí mais ou menos, olha lá. O Turnai no pixel fechado do mundo todo, um minuto pra trabalhar a abertura do Turnai. Não consegue conectar os disparos, vai tentando se reposicionar. Ele precisa surpreender o Element e acertar o Headshot, sem espaço pra trocação. Olha lá, o Turnai posicionado, o Element aqui pegou a pistolinha, o Turnai oferece só a cabeça e é nela mesmo. Exato, saiu o DOC, saiu o DRG também, toma, olha o Texas aí buscando o jogo. Mariana consegue abater pra cima dele, tá concentrado aqui. É a equipe do Boca Juniors, né? Importante no MD1, né, o Jão? O pistol round vem ser forçado, começar bem aí é um passe interessante aqui pra vitória. Ainda mais o lado TR, né, Cobé? A gente sabe como é difícil jogar esse lado TR aqui na Vertigo. Apesar do que no cenário aqui a galera gosta de jogar de TR, faz bons halfs, né? Mas é importante sim você confirmar logo depois do pistol esses forçadinhos e graças ao lute também, né? Que salvou a pele dos seus jogadores. É, olha lá, o Turnai aqui na casinha, sem colete, uma luta. Ó, e o Jão? Tá querendo mais, vai ser pressionado. Olha lá o Realzinho, tenta o contato, deixa uma Poké Bola de presente ali pra cima do Element. Dá uma machucadinha, mas quem cai no meão é o suplex. Olha lá o split, a movimentação, o Turnai Japunha ali é o primeiro adversário. Nessa passagem o Realzinho Pixel fechado do mundo, agora sim ele abre, tem formação no C4. Tem jogador chegando pelas costas, o Nabil. Consegue a batida pra cima dele. E agora como é que trabalha? Levanta o tiro... E o Jão? Calma jogador. Texas vem chegando pelas costas. Já expontou ali o adversário, ele vai acelerando agora, buscando o jogo. Pega o primeiro, olha o segundo. Olha o coach pra jogo aí. Por aqui, olha lá. Tem jogando Texas do céu, Texas. Pega o de lado, tomou. E agora o Jizão Matheus tá avançado por ali, também pode pegar a galera de costas. Ó o Lexer aí. Ó, o Alex Calderon também. Ué, ó lá, ó o Matheus. Já pegou o primeiro adversário, C4, tá no chão, ele vai buscando. Sabe da movimentação terrorista, o Matheus já trabalha bem também o Turnai. Matheus do céu, olha o time. O Alexer tá chegando atrás dele. O time não foi bom. O costinha por ali, o navio tenta disparar, o Smoke não encaixa. Vai desarmando a C4 direto ali. O menino Matheus e o Turnai. Boca Juniors, né? De onde você está assistindo esse duelo? É, mano? Que cidade você tá? Que estado? O torcedor da B4 é de onde? Torcedor da B4 é de São Paulo, é do Rio? Mande aí a sua mensagem. E tem mais, viu, Jão? Vou fazer minha voltação do Elite Fashion League. Vai no suplex. Esse cavanhaquezinho dele com o bigode ali. Que está... Essa franginha caindo, né, meu amigo? Aperrei, Marnaldo. Olha lá. Olha lá. Salvador, Bahia. Olha lá. Beleza, né? Olha lá a movimentação aqui em direção. O upside-down. Jogadores vão sendo pistolados. Suplex, Texas. Texas dá o combate mais uma vez. Machuca, mas não leva. Nabil, vai botando na casa. Leva um, dois, bate os vai no estribuído. Arnold, não fala o U, é Arnold. Não fala a última palavra, né? Arnold, T no final. Ou em italiano, Arnaldo. Com origem na expressão do antigo alto alemão. Arim. Que é igual a águia. Mas Aldan, que é igual a governar. Ou seja, águia forte. Não. Águia forte não, pô. É uma águia. Águia do alto, né? Um pavão. Um pavão não, que um pavão não é uma águia, né? É um gavião, Arnaldo, né? É um gavião. Pavão foi bronca, né? É isso aí, como é. Aproveitar que vocês estão no chat aí é o momento de vocês votarem. É chegada a hora, eu já. É a última aqui. Não, calma. Deixa eu acabar, né? É. Na virada a gente faz a provocação. Ó. Vamos lá. Olha uma... É, pronto. Já podemos falar. Seguimos. Nós... Kubaia, não. Calma aí, Kubaia. Valoriza essa jogada aqui? É, valoriza. Já passou. Não tinha como valorizar. Já perdi, né? Já tinha perdido, né? Foi um transfézão. Vamos ver aqui. Aqui o Fissorhalde já tá rolando. Olha lá o Lúcio. Lá vem o Boca Juniors. Já consegue a primeira... Olha o Element ali. Marotado. Tentando causar uma bagunça. O suplex tá atento, viu? Como você diz, tá ligeiro aqui. Com essa possibilidade. Olha lá o turno aí, abertura. Agora o Element ficou nervosinho. Veio a abertura na curta distância. Ele leva a melhor pra cima do suplex. Turnai. Rasga um. Rasga dois. Rasga três. O Texas. E agora? Olha lá o Alexer. Ele e sua cabeleireia do alberê. Eita! Texas do céu! Carregando a B4, Yuji! Clutch zero e o resto. Mas aí complica o round. O Mariano sobra agora contra dois adversários. Texas e Márcio. O Texas não perde. Esse clutch neia a pau. Olha o Mariano. Ele curta a distância. Dá o primeiro combate. Márcio já foi de base. Mais uma vez em suas mãos. Texas do céu! Olha o clutch aberto! O B-Sight dá. Cetave defensivo bem recuado, né? Então tem que resolver aqui na Mironi. Olha lá. O Lotion pega o primeiro. Vai acertando disparos varados. Vai sofrendo ali o Nabil. Vai estar de olho na movimentação ainda. Abertura. WP. O suplex. Puma ali o headshot. E sobrevive com 10 de vida. Um jogador da B4. Olha lá. Suplex. Balassa. Pega o primeiro. Turnai. Vem fazendo o seu serviço sujo também. Tem que estar ali o combate. Pra cima do Nabil. Acaba finalizado. Sobram dois jogadores do Boca Juniors ainda. Olha lá. Essa brechinha eu nem conhecia. Vou falar a verdade. Olha lá. Suplex aqui de olho nessa movimentação. Meu trabalho de flashbangs. O Nabil pode brilhar. Alexer. Tomou. O Nabil tá sozinho. Se o jogador só de deserto, ele caiu e vem batida aqui. O Jão. Olha lá a galera sendo pistolada. O Mariano. Recupera o armamento. Tento combate. Realzinho. Se recupera. Element level dele também. Sobrou o Turnai agora pra jogar esse clute. O Jão do céu. Meu Deus. Olha lá. Turnai agora contra dois. O Element pegou um AWP. O Alexer tá com a casona maior do mundo. E o Turnai vai ter que resolver essa parada. É ele. O Henrique Menacho. Menacho. Tentou o disparo. Ele pega o primeiro. Segundo. Não, Alexer. Para não tomar esse round. Realzinho tá aqui na curta distância. Opa. Vazou. Vazou. Toma. Realzinho. Encontrou o primeiro. Ele quer jogo. Avança. Rasga a cabeça no segundo também. Realzinho. Vai aproveitando aqui a galeria só de pistola. Não tem como trocar. Minha flashbang não é boa. Realzinho. E o Turnai vão fazendo. Eita. O Turnai mostrou a cara. Tomou. Olha. Alexer do céu. Alexer do céu. Essa aí. Gol aí, meu filho. Vamos se ligar. Já levou dois adversários. Vai tentando a brincadeira. E o terceiro foi também. Vai aqui da cara primeiro. Olha a abertura. Lúcio. Já rasga o primeiro adversário. Traz a vantagem para o Boca Juniors. Tentando fechar. É para acabar. Olha o contato. Realzinho. Consegue a recuperação. Vai tentando. Esparo os varalhos. É elemente pressionado. Mas a WP vai cantando. Já consegue a eliminação para cima do Turnai também. Olha lá. O suplex vai buscando. A casa caindo. O Nabil. É elemente no céu. Olha o Boca Juniors vencendo. Fecha a conta. E hoje que vitória. Olha a minha fera. É o Boca consegue finalizar que o mapa tiveram um bom lado técnico.